Aaaaaah! Que briga, meu amor! Fochão! É Ficou amanhã! Quando eu tô montada eu quero que me chame no Feminino, Mas eu não me importo masculino ou feminino. É muito lindo você poder ser várias coisas num corpo só. A primeira vez que eu montei foi numa festa de Halloween, do meu aniversário de 18. E depois desse dia eu nunca mais parei de montar. Logo depois desse dia que eu me montei, os meus empresários me conheceram, me colocaram pra cantar numa festa. Aí acabou. Aí eu conheci o Gorky, que é meu produtor. Aí eu gravei Open Bar. O Diplo abençoou, gravei o clipe e, bom, tô aí até hoje. Eu acho que o fato de essa drag impulsiona minha carreira sim, porque é o que eu não conseguiria fazer em Pabllo normal, sabe? A Pabllo Vittar me dá força pra subir no palco. E o que eu não tenho coragem de fazer, a Pabllo Vittar faz e com muito mais audácia. Ela é perigosa. Assim né, eu cresci em Belém, mas sou maranhense, nasci em São Luís. E a música sempre teve presente na minha casa, na minha família. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, muito, muito. Minha mãe me levava pra igreja pra cantar no coral. Então acho que ela foi uma das propulsoras a me empurrar pra cantar. Isso foi crescendo junto comigo, desde sempre. Até na hora que eu falei assim, cara, vou tentar uma coisa, tentar né? Uma coisa mais séria. Fui pra Indaiatuba, no interior de São Paulo, com 16 anos, 15 anos. E fui tentar carreira, só que eu não consegui. Então eu trabalhei de tudo, telemarketing, fast food, cabeleireiro. Tudo que tu imaginar. E comecei a cantar nas baladinhas. Minhas amigas, eu fiz umas amigas, que eram promoters de festa. Tipo, não ganhava dinheiro, mas era incrível, porque eu tava acontecendo ali na cena. Eu tava fazendo o que eu gostava. Nossa, aqui é muito, as coisas são muito grandes passadas. Tipo, se é uma casa, é uma casona. Se é um prédio, é um prédio. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia fazer um show aqui hoje. Nunca pensei. Eu não tive uma figura masculina na minha casa. Cresci num universo muito feminino, então sempre fui muito feminina. Na cidade pequena onde eu morava, onde eu saía na rua e todo mundo ria de mim. E eu chegava em casa, minha mãe me abraçava e sempre foi muito aberta comigo. E sempre me apoiou em tudo. Só das mamães. Ela é muito gay, minha mãe. Ela ia falar, você vai arrasar tanto, viado. Falando, desculpa. Pros pais que têm filhos LGBTQs, abraçem seus filhos, cara. Tipo, eles vão ser seus filhos pro resto da vida. Deu vida, né? Eu queria falar pra toda a comunidade brasileira que mora aqui em Londres. E ali, não! Eu me considero uma ativista acho que desde pequena. E as bandeiras que eu levanto são todas as que eu tenho certeza que são do respeito, do amor, da igualdade. O presidente deu uma declaração falando que não quer que o país vire um paraíso gay, mas baby. Ele chegou atrasado porque o Brasil é um paraíso gay muito antes de eu nascer. Muito antes de eu nascer já tinha festas, gala gay. Sempre foi um país muito colorido. A certeza é que o Brasil é um paraíso gay. Não só gay. É um paraíso pra todo mundo. Porque a gente vai ter que resistir e vai continuar dando muito close nesse paraíso chamado Brasil. Com a minha música eu quero levar alegria. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Desde pequeno eu vejo tanta matéria triste envolvendo não só a comunidade LGBTQ, e mais os negros, as mulheres, as pessoas mais carentes. Então eu quero levar alegria. Quero levar alegria. Eu quero que as pessoas saiam do meu show energizados, reavivados, sabe? Porque eu acho que música, ela foi feita para unir, não para segregar. Eu amo aigua! Eu amo aigua! Eu amo aigua! Eu amo aigua!